Alô aí pra turma do Flamengo Marquinhos Kenneth Mijário Galera aí do fã clube Turma do Flamengo Essa é mais uma promoção De Zucamaceto Promoções Artísticas Fala sua fone É em forró Tá, gente, o lugar, a gente acredita Que sofre, pipi Onde tudo é possível Somente imaginar Onde nosso pensamento faz reagir E a gente sem bagagem E asa pra encontrar Pode ser a asa de um cometa Onde dentro do planeta Onde a mente nos levar Seu lugar que tudo é possível Sem medo, sem dor Somente a amor Somente imaginar Asa, asa, me diz o meu lugar Onde o vento faz a culpa No circuito ou no cenário Corre sobre a chuva Asa, asa, será que é real Onde canta uma sereia Onde nasce a lua cheia Me faz acreditar Asa, asa, me diz o meu lugar Onde o vento faz a culpa No circuito ou no cenário Corre sobre a chuva Asa, asa, será que é real Onde canta uma sereia Onde nasce a lua cheia Me faz acreditar Onde nasce a lua que é real 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 Em lugar que tudo não é possível Sem medo, sem dor Nova de amor Já tenta imaginar As laranjas De seu Deus ligar Onde o vento faz acumbar O circuito ou de cenar E corre sobre a China As laranjas Será que é real Onde canta uma sereia Onde nasce a lua cheia E para o crescimento As laranjas As laranjas De seu Deus ligar Onde o vento faz acumbar O circuito ou de cenar E corre sobre a China As laranjas As laranjas Será que é real Onde canta uma sereia Onde nasce a lua cheia E para quem me dá E para quem me dá E para quem me dá Lua e 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 l Mas quando a saudade Começa a dominar Vou eu nos pensamentos De novo te buscar Laue, laue, laue Laue, laue, laue Laue, laue, laue Laue, 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 laue Se acaso me falar Que penso em você Não dá pra disfarçar A saudade do meu ser Nem do infinito Eu posso procurar Foi sobre alta jornada Em pleno alto mar Só passa o que é boa Tentando te encontrar Pra ter prazer de voltar Pra sempre te amar Além do infinito Eu vou te procurar Foi sobre alta solidade Em pleno alto mar Eu vou te procurar Amor Não dá prazer Prazer, gente, velho, abração Olha, amor Sei que não devia te falar assim Se te magoer e te esquecer Esse berginho já tentei mudar Com paciência eu chego lá Olha, amor Sei que não devia te falar assim Se te magoer e te esquecer Esse berginho já tentei mudar Com paciência eu chego lá É que meu coração tem medo de perder Que brinca com as coisas que não pode ser Se eu não disse nada por você Eu não ligaria só te escrever Olha, amor Confia se eu morro Confia ou se Eu confio em você Confio em ti Só tenho medo Que demora o bester É que meu coração tem medo De te perder Que eu brinquei a paz São coisas que não podem ser Se eu não sempre fiz nada por você Eu não brincaria, só desfecho Olha amor, sei que eu não devia te falar assim Se que magoei foi sem querer Como tô cançando, já vem, vem mudar Com paciência eu chego lá É que meu coração tem medo de te perder Que eu brinquei a paz São coisas que não podem ser Se eu não sempre fiz nada por você Eu não brincaria, só desfecho Olha amor, confia se eu não confino sim Eu confio em você, confio em ti Só tenho medo que me roubem de mim É que meu coração tem medo de te perder Que eu brinquei a paz, coisas que não podem ser Se eu não sempre fiz nada por você Eu não brincaria, só desfecho O que é isso aí, vai! 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 Tá doidinha, tá doidinha Tá doidinha, tá doidinha Meu sangue pega todo instantinho Eu quero ficar, eu quero amar E chato demais, chato demais Esse amor só a gente faz E chato demais, chato demais Esse amor só a gente faz Fui! Alô, Bandeirê! Pra galera do Natal! Já que a hora vai lançar Olha a camisinha, tá doidinha De me desde a chavada Enrola nessa coisa toda minha Tá doidinha, tá doidinha Já que a hora vai lançar Olha a camisinha, tá doidinha Tá doidinha De me desde a chavada Enrola nessa coisa toda minha Tá doidinha, tá doidinha Meu sangue pega todo instantinho O clima complicado Eu quero amar Eu quero esse meu corpo estrutural E chato demais, chato demais Esse amor só a gente faz E chato demais, chato demais Esse amor só a gente faz E chato demais, chato demais Vá! Vamo pra galera do Natal! Vai! Vá! 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 Quando eu falo assim, minha vida não se apaga Tu passa no peito, eu não vou dar a asa Telefone dizendo eu te amo, chaga de volta pra casa Telefone dizendo eu te amo, chaga de volta pra casa Ele se tornou e bateu no primeiro avião Quando ele tristeza, amor e paixão A lembrança da felicidade, eu sinto na sua visão Eu prefiro uma dor de saudade, batido no meu coração Quando eu falo assim, minha vida não se apaga Tu passa no peito, eu não vou dar a asa Telefone dizendo eu te amo, chaga de volta pra casa Telefone dizendo eu te amo, chaga de volta pra casa Telefone dizendo eu te amo, chaga de volta pra casa Telefone dizendo te amo A sala de volta pra casa Telefone dizendo te amo A sala de volta pra casa Telefone dizendo te amo Oh, oh, oh Alô, que são? Rabende! A sala de volta pra casa Telefone dizendo te amo Durante a noite o farró bem animado Durante o dia a gente se pendeuogramado E o banqueiro noatro me chupou E a moça na grinda dizendo Valeu, sempre valeu foi A moçada grita de sempre valeu, 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 foi Em terra de fundo Sou vaqueiro, sou pião Eu sou o rei do sertão Já peguei gato no laço, já peguei gato no braço, já peguei gato no feijão Hoje sou compositor, sou poeta cantador Eu sou o rei do sertão Sou vaqueiro, sou pião, montado no meu evasão, muitos lugares passei O terror das namoradas, campeão e paquejadas, em peças ligadas sou eu Eu sou o vaqueiro, eu sou o rei do sertão, eu sou o rei do sertão O terror das namoradas, campeão e paquejadas, em peças ligadas sou eu Eu sou o rei do sertão, eu sou o rei do sertão, eu sou o rei do sertão Sou o rei do sertão, eu sou o rei do sertão, eu sou o rei do sertão Eu sou o rei do sertão, eu sou o rei do sertão Sou o rei do sertão, eu sou o rei do sertão, eu sou o rei do sertão Eu sou o gu буду, sau pião, montado no meu evasão, todos lugares passei O terror das namoradas, campeão de baquejadas Em peças ligadas eu sou rei Sou paqueiro, sou pião, montado no meu oração Em muitos lugares passei O terror das namoradas, campeão de baquejadas Em peças ligadas eu sou rei Eu sou o paqueiro do amor O paqueiro do amor O paqueiro do amor Eu sou o paqueiro do amor O paqueiro do amor O paqueiro do amor Eu sou O real das namoradas, campeão de baqueiro O que é isso? 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 Só pra te namorar o coração Mas será que você tem que voltar pra mim? Volta pra mim, meu amor Soubido tudo, volta por favor A minha vida não vem pra nascer Não é nada sem você Volta pra mim, meu amor Soubido tudo, volta por favor A minha vida não vem pra nascer Não é nada sem você Tudo era lindo pra nós Só pra te namorar o coração A minha vida não vem pra nascer Não é nada sem você Volta pra mim, meu amor Soubido tudo, volta por favor A minha vida não vem pra nascer Não é nada sem você Não é nada sem você Queria falar pra você Eu me sinto Um santo que tem O que tem no meu nome 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 Que tem no meu nome O que tem no meu nome Chega mais certo, vem me dar um abraço Como o chão no palestade Que a gente vê dentro do mar de ação Chega mais certo, quero ficar com o rosto Sendo em pé, me engogo Para de amar com o palestade Chega mais certo, vem me dar um abraço Como o chão no palestade Que a gente vê dentro do mar de ação Queria falar pra você no que sinto Dos anos que tenho aqui dentro De tudo que falo, que penso Só em você Traço a lágrimas que nunca falei Mas sabe que a tempo já se deixou bem Verdade, escutinho, eu tô lágrimas E me envelhecer Chega mais certo, quero ficar com o rosto Sendo em pé, me engogo Para de amar com o coração Chega mais certo, vem me dar um abraço Como o chão no palestade Que a gente vê dentro do mar de ação Chega mais certo, quero ficar com o rosto Sendo em pé, me engogo Para de amar com o coração Chega mais certo, vem me dar um abraço Como o chão no palestade Que a gente vê dentro do mar de ação Que a gente vê dentro do mar de ação Simão Alô, chão no palestade Alô, chão no palestade Alô, chão no palestade Arrote, arde-se lágrimas que nunca vai Alô, chão no palestade Arrote, arde-se lágrimas que ela gosta É o forrala do bebê É amor que vai, é amor, é amor, é amor que vem, é amor Entra no meu coração e faz ele virar É amor que vai, é amor, é amor, é amor que vem, é amor Sai do meu coração e vai sempre amar Adora a natureza, a grandeza do homem e me dá a vida lá fora E manda a tristeza ir embora e agora Deixa eu curtir essa vida com você E manda a tristeza ir embora e agora Deixa eu curtir essa vida com você É amor que vai, é amor, é amor, é amor que vem, é amor Entra no meu coração e faz ele virar É amor que vai, é amor, é amor, é amor que vem, é amor Sai do meu coração e vai sempre amar Adora a natureza, a grandeza do homem e me dá a vida lá fora E manda a tristeza ir embora e agora Deixa eu curtir essa vida com você E manda a tristeza ir embora e agora Deixa eu curtir essa vida com você 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 A CIDADE NO BRASIL A gente vem com isso, gente tá de vez Compartilado em todo o nosso sertão Acordaram o bicho, vai lutar rei A gente vem com isso, gente tá de vez Tá de manhã no pular A gente vem com isso, gente tá de vez O nosso sertão Acordaram o bicho, vai lutar rei A gente vem com isso, gente tá de vez Tá de manhã no pular Tomaram o beijo mais duro Cantava rei do uro No nosso quintal Coelho de tomar cebola O banho de aço de almoçar De noite bom, banho de dois Pra que deixar pra depois A gente pode se amar 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 No meu bicho, vai lutar rei A gente pode se amar A gente pode se amar A gente pode se amar Tchau, 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 tchau